As promessas que Deus faz Ele traz a providência no tempo da seca Ele sabe quando está doendo Por isso não murmure, não reclame Só confie e só adore Deus não vai deixar você morrer nesse deserto Seja forte e corajoso Deixe as lágrimas rolarem Ele já te ouviu e Ele vai te honrar Não temas, não temas Pois Deus tem a saída pra você Ele está cuidando de tudo E a vitória Ele vai trazer Não temas, pois Deus vai te socorrer Por isso não murmure, não reclame Só confie e só adore Deus não vai deixar você morrer nesse deserto Seja forte e corajoso Deixe as lágrimas rolarem Ele já te ouviu e Ele vai te honrar Não temas, não temas Pois Deus tem a saída pra você Ele está cuidar Ele está cuidando de tudo Ele está cuidando de tudo E a vitória Ele vai trazer E a vitória Ele vai trazer Não temas, pois Deus tem a saída pra você Ele está cuidar Ele está cuidando de tudo Ele está cuidando de tudo E a vitória Ele vai trazer Não temas, pois Deus vai te socorrer Não temas, não temas, não temas Filho meu não temas, apenas creia Filho meu não temas, apenas creia Pois maior é o que está contigo O teu Deus vai te socorrer Não temas, não temas, não temas Não temas, pois Deus tem a saída pra você Ele está cuidando de tudo E a vitória Ele vai trazer Não temas, pois Deus vai te socorrer 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 Não temas, pois Deus vai te socorrer